Chama na bota Para de fingir Você não chorou na hora de trair Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, puxifre, troco, troco é a lei do retorno Você mexeu o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, puxifre, troco, troco é a lei do retorno Saiu, bebeu, beijou, danou Pega suas mentiras, suas desculpas E sumi daqui Não esperava isso de você Vem se economiza esse choro falso E para de fingir Você não chorou na hora de trair Chama! Eu poderia até ficar em casa Eu poderia até ficar em casa Mas se eu ficar eu vou morrer de raiva É na balada que você me paga Você mexeu o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, puxifre, troco, troco é a lei do retorno Você mexeu o coração errado Você mexeu o coração errado Doeu na hora, mas estou zerado Comigo é chifre, puxifre, troco, troco é a lei do retorno Saiu, bebeu, beijou, danou Show! ... ... ... ... Transcrição e Legendas Pedro Negri